Olá flores tudo bem com vocês iniciando mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo gente é o primeiro vídeo do ano de 2022 né que esse ano seja de muita paz e muita felicidade para gente meus amores então gente no vídeo de hoje vou trazer um pouco da minha rotina do domingo tá bom vou dar um banho na minha cachorrinha macha vou lavar a roupa e vou fazer uma por cima aqui com vocês simples tá bom o que você gosta desse vídeo tá bom gente e ela já tá por aqui ó cá aqui ó minha cachorrinha macho dá um banho nela vai dar um banho macho eu já falo semana que ela toma uma bola vai salinha joga água nela joga água nela tá cheio de pôs a cachorra é falta de remédio fraqueza vai mãe joga mais água aqui nela pra ficar calou tá calando né mãe vai joga uma banho machinha pra ficar cheirosinha só que nome bonito macha